Tô aqui, por trás eu vou pedir pra vocês Aqui no Free Fire Tô top aqui Deixo mais novidades Se os senhores quiserem que eu volte aqui no Free Fire Eu volto Vamos jogar uma partida Manqueada Tô quase subindo do lado de prata O que é isso? Como está? Olha que esquimadera da technically A Impulsa mas Seu 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 Seis Seu Seu O que é isso? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou te ajudar, seu caráter, eu vou te ajudar com tudo, só que você fica sempre calmo. Eu tô com o seu? Tô com o seu. Você tá com o seu? Seu só te tá igual o meu. Então, não é possível? É possível. Eu vou te ajudar. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou te ajudar. Olha. O hotel, o hotel. Aqui, você vai te ajudar. De umortem. Que se eu for que esse hotel. O hotel, ainda não tem umortem. Você.. É. Vamos lá. E aí a gente precisa evitar mais alguém. Eu gostei muito. Gostei. Sim, como eu quero que você esteja no gosteiro. Gostei. 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 Calidinha, quer matar esse cara? Olha, Fefai não me viu. Para que eu me desçoe. Obrigada. Obrigada. Que desgraçado, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E fui.